Cheguei aqui na Carnobre sempre com alegria, fala Renatinha! Fala meu amigo Thiago, você tá bem? Bom demais, entrevista, eu quero comprar um SUV, aqui tem? Aqui tem SUV e vou te falar, Carnobre Veículos 20 anos de mercado? 20 anos de mercado, tem SUV, tem sedã, tem hatch, tem tudo mais, começa com SUV custo-benefício aí vai! Bora de Duster, 2013, 2014, 1.6, completa essa joia de 51,900 por 49,900 Thiago! É, isso aí gente, você vai andar com o seu SUV por 49,900 aqui na Carnobre e agora o cara quer um carro aí numa linha sedã com preço, tem também ou não? Ah Renata, eu quero um carrinho pra família aí, ó, pra colocar cachorro, papagaio e periquito, Grand Siena Essence 2014, 15, 1.6, completinho, essa joia maravilhosa de 47,900 por 46,900! Bom demais e você, se você não vier aqui no Shopping do Avião e comprar na Carnobre, eu vou ficar a ponto com você, vai aí Renata! Ponto demais, porque eu tenho aqui o Punta Essence 1.6 2015-16, essa joia de 50,900 por 49,900 Thiago! Você viu né gente, alegria, energia, Renatinha da Carnobre levando pra você as melhores ofertas, além dessas ofertas a loja tá cheia né? Cheia, estoque renovado e você ir comprar um desses carros pra gente vai ganhar um brinco especial, tá bom? E a gente não vai revelar, você tem que vir aqui à Avenida Babita Camargos 12,95 na Carnobre e comprar, porque é sempre na graça!